Olá, caros alunos! Bem-vindos à terceira semana da disciplina RH. Hoje nós vamos conhecer sobre programas de recrutamento, seleção e retenção de pessoas. Você já viu nessa mesma disciplina que existem vários subsistemas de RH e recrutamento e seleção ou RS é um deles. Só que recrutamento e seleção, apesar de andarem juntos, são coisas diferentes. Recrutamento é o processo de atrair candidatos para uma vaga e seleção é o ato de selecionar, como o próprio nome diz, de escolher o melhor candidato para aquele cargo dentre aqueles atraídos no recrutamento. Então, eles não são a mesma coisa, mas eles se complementam. E isso é importante você conhecer para que a gente fale muito mais sobre esses temas nessa semana. Recrutamento e seleção, como você já viu no seu caderno, é muito importante para trazer as pessoas certas para dentro da empresa. No recrutamento, o recrutador, sendo ele uma empresa, sendo ele alguém contratado, ele pode escolher fontes de recrutamento para facilitar o processo dele. E essas fontes de recrutamento são as possibilidades que podem ser exploradas para trazer pessoas para dentro da empresa. Elas podem ser internas ou externas. Então, pode-se usar de cartazes em faculdades ou escolas, pode-se usar anúncio em jornal, pode-se usar Headhunter, que você vai ler no seu caderno o que significa. Pode-se usar, inclusive, internamente, colocar cartazes para que as pessoas saibam que dentro da própria empresa existem vagas disponíveis para quem se interessar. Então, como eu falei um pouquinho sobre as fontes de recrutamento, você já começou a perceber algo que você já leu no seu caderno, que o recrutamento ele pode ser interno, externo ou misto. Ele sendo interno, ele é o ato de quando a empresa busca dentro dela própria pessoas para suprir alguma vaga. Sendo externo, ele é quando a empresa busca fora dela, vai para o mercado para buscar pessoas interessantes para aquele cargo que ela quer atender. Então, tanto interno quanto externo, ela faz uso dessas fontes de recrutamento que eu acabei de comentar para buscar, para atrair essas pessoas. E ele sendo misto, a empresa pode optar por fazer uma parte interna ou uma parte externa. Então, ela, por exemplo, pode ter uma vaga só, mas ela quer explorar possibilidades dentro dela mesma, dentro da empresa e quer explorar possibilidades no mercado para misturar isso aí e depois selecionar o melhor candidato para o cargo. Como eu acabei de falar de selecionar a melhor pessoa para o cargo, chegou a hora de saber como que eu vou selecionar. As empresas, elas usam algumas estratégias para escolher a melhor pessoa para aquela vaga ou para aquele cargo. Então, elas podem aplicar dinâmicas de grupo, elas podem fazer apenas análise curricular, podem fazer alguns testes psicológicos, todo mundo morre de medo, mas que são muito importantes para ajudar a empresa a entender o perfil do candidato. Ela pode pesquisar referências, ela pode fazer, contratar alguma empresa para fazer um estudo técnico sobre aqueles perfis para aquelas vagas. Então, existem várias ferramentas, várias opções que as empresas podem usar para selecionar essas pessoas para aquela vaga ou selecionar uma pessoa para aquela vaga. E uma vez que essa pessoa está dentro da empresa, que ela foi selecionada e foi contratada, o novo desafio da empresa é reter essas pessoas. Retenção de pessoas é manter aquelas pessoas que foram contratadas dentro da empresa, porque não é bom para a empresa ter uma rotatividade muito alta. Rotatividade é o ato de pessoas sendo desligadas e contratadas com muita frequência. O bom para a empresa é que as pessoas se mantenham nela e que elas saibam executar aquelas rotinas e que elas contribuam dentro daquilo que elas aprenderam para fazer boas atividades. Então, reter pessoas dentro da empresa é muito bom, desde que elas realmente tenham bons desempenhos. E para reter essas pessoas, a empresa precisa estabelecer algumas regras ou algumas sistemáticas para fazer com que essas pessoas tenham vontade de ficar dentro daquela empresa e não desejem ou não queiram ir para outra empresa ou, de repente, simplesmente cortar o vínculo empregatício. Reter pessoas é bom para a empresa e é um desafio que ela tem que saber como estruturar, que ela tem que saber como conquistar aquelas pessoas para que elas tenham vontade de permanecer dentro daquela empresa. Ficamos por aqui com os assuntos da terceira semana. Fique de olho no seu caderno e faça todas as atividades, não só as individuais, como em grupos. Até a próxima! Música Reter pessoas Legenda por Sônia Ruberti